Manda uma, repetitinho, manda uma! Meu amigo barrigudo, uma coisa vou lhe falar Aqui é uma obra bonita que nós começamos de começar Tem uma turma de trabalhador, trabalhador como ele Ninguém não vê, e canto nenhum, e nem pra lá Eita, e mandar um alô pra onde a tua região? Pra ir na ladeira Show, papai! Chama! Aí, ó, show, papai! Cantou, cantou e compositor, repentinho, tá convidado pra ir pro programa Da Rádio Irapuru Brega e Brega Show, papai! É! Meu amigo barrigudo, uma coisa vou lhe falar Nós estamos aqui nessa obra a trabalhar Tem meus amigos carpinteiros atrapados a curar É! Show, papai! Uhul!